A CEASA de Caratinga recebe diariamente mais de 200 produtores de toda a região. O espaço é o mais frequentado para o escoamento de produtos, principalmente no setor de hortifrute e grangeiros. Em tempos de pandemia, todos os cuidados estão sendo cobrados pela direção da CEASA para garantir a segurança dos frequentadores. Nesta última quarta-feira, todo o estado de Minas Gerais foi inserido na onda roxa do Plano Minas Consciente. A medida severa determinou o fechamento por 15 dias de diversos segmentos, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas e evitar a disseminação do novo coronavírus. De acordo com o gerente da CEASA Caratinga, Alexandre Wagner, a unidade irá funcionar normalmente, mas cumprindo todos os protocolos sanitários. Nossa comercialização vai manter os dias normais, tendo em vista que a CEASA está incluída no serviço essencial, na distribuição de hortifrute para Caratinga e região. Então a gente não vai deixar de comercializar, a gente vai manter a comercialização normal toda segunda e quinta-feira. A gente já, desde o início da pandemia, a gente orienta aos produtores, aos lojistas que mantenham essas lojas, álcool gel, distanciamento, controle o fluxo de pessoas dentro do recinto e utilize a máscara. E nesse momento agora da direção da roxa, a gente está intensificando essas orientações, funcionar na portaria, orientando, solicitando a máscara, divulgando áudios com orientações, como é que deve ser o uso correto. E basicamente é isso, a gente está orientando e intensificando essas medidas de segurança. O gerente explica que no início da pandemia, no ano passado, foi registrada uma redução na frequentação de clientes e produtores. O movimento foi retornando gradativamente e nesta quinta-feira, primeiro dia de CEASA com a onda roxa, o fluxo ficou dentro da normalidade. Com essa, iniciando essa onda roxa, a gente ainda não tem, ainda não refletiu. Hoje a comercialização foi normal, mas no início da pandemia, em março do ano passado, que fechou também no início da pandemia, a gente teve redução de 30% da comercialização. Depois ela voltou ao seu normal e agora a gente está aguardando para ver se esse fechamento do comércio irá refletir novamente aqui na CEASA. Senhor Marcelo Arruda é produtor há 13 anos e trabalha na comercialização de repolho, tomate e couve-flor. Nesta pandemia, com o preço do combustível elevado e restrições de circulação, ele reduziu a produção diante das incertezas sobre o futuro. É uma questão, assim, difícil, né, igual eu disse primeiro, né, questão financeira, porque a gente tem também o medo, né, de investir e perder o que a gente colocou na produção, né, então não é fácil. Produção baixa, a questão das coisas caras, né, o adubro, né, o adubro, né, como eu disse antes, né, então não é brincadeira, né, mas... Alexandre pede para que os clientes e pessoas que visitam diariamente a CEASA não esqueçam dos protocolos de segurança obrigatórios. O comércio vai estar aberto, né, quem precisar comercializar que pode vir para a CEASA, a gente vai estar recebendo todo o comércio, mas que se previnam, né, e tem essa responsabilidade de se proteger e também proteger os demais usuários. E não só quem frequenta a CEASA, porque você também sai da CEASA e vai para a sua residência, você pode estar sendo foco, né, na distribuição desse vírus. Então, aqui, o pessoal mantém essas medidas de segurança, é bem, assim, utilizar mesmo a máscara e esse álcool gel. Então, aqui, o pessoal...